DIGAR BATERIAS A mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região Vendas no atacado e no varejo Disque Baterias da DICAR Baterias 3526-8999 A DICAR Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil DICAR Baterias Rodovia MG 050-290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526-8999 Neste início de ano, as lojas Casa Capitólio estão com super promoções Mochila Volta às Aulas Penalty a partir de R$ 69,90 Camisetas para Academia Dry Fit a partir de R$ 39,90 Bermudas Tectel a partir de R$ 59,90 Kit Meias Trifil com 6 pares por R$ 34,00 Tênis Rainha Caminhada ou Passeio a partir de R$ 89,90 E toda linha ginástica com até 50% de desconto à vista no dinheiro Casa Capitólio Casa Capitólio O Shopping do Esporte Duas lojas em passos Doutor João Braulio e Praça do Rosário O que você procura O Posto RVM tem Combustível de qualidade E o Posto RVM Espaço amplo para manobrar o seu veículo Posto RVM E conveniência Good Stop Com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais Posto RVM Posto RVM oferecendo qualidade para os seus clientes Avenida da Moda 4309 Ao lado do bloco principal da UENG Posto RVM 24 horas A Brama acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem A porta da criatividade A do sucesso Das conquistas E a porta das realizações Por isso, a Brama criou o projeto Viva ao Bar Que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil Para que cada vez mais pessoas possam ser mais Brama, o sabor de ser mais Beba com moderação Voltas aulas é com a Brinquelar Na Brinquelar você encontra a sua lista de material escolar completa Especial Brinquelar volta às aulas Mochilas, papelaria e os melhores produtos Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento Brinquelar Móveis Disponibilizando a melhor qualidade em móveis para o seu lar e sua família Com toda a tradição, confiabilidade, prazo de entrega e bom atendimento Brinquelar Loja, Rua dos Brandões, 323 Brinquelar Móveis, Rua Bartolomeu de Gusmão, 36 Boa noite, são 19 horas mais um minuto Estamos começando mais uma edição do seu Telejornal Passo Hoje no seu horário tradicional Porque à tarde nós transmitimos ao vivo com exclusividade Aposto do deputado estadual Cássio Soares Do deputado estadual Antônio Carlos Arantes Eleito vice-presidente da Assembleia Legislativa Daqui a pouquinho todos os detalhes para vocês Eu confirmo 19 horas 9 minutos, edição 117 A oitava de 2019 Confira os destaques dessa edição Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Compare-se a posse dos novos deputados estaduais E fala sobre a cerimônia e o entendimento do governo com os deputados No esporte, vamos conferir Começa neste final de semana Amanhã a Copa Passos de Futebol Amador A primeira competição da Liga em 2019 E ainda muitas informações de esportes para você Vídeo mostra o momento exato em que a barragem de Brumadinho estoura A lama espalha sobre o refeitório com muita gente almoçando Você vai ver um vídeo que a TV Globo conseguiu De uma câmera da própria mineradora Renato Mohanin fala aqui ao Jornal Passos Sobre a volta da taxa da iluminação pública Pois o projeto já está tramitando na Câmara Municipal de Passos Falando em Câmara, os trabalhos voltam na próxima segunda-feira Diego Oliveira, assessor de apoio jurídico E Neiber Campos, que é o assessor de apoio legislativo Falam aqui da volta dos trabalhos Vem aí a 38ª Promoda O presidente Marco Túlio Silveira também vai participar do Jornal Passos Ontem ele participou do Interviews ao vivo do Pintado do Ouro E atenção você que precisa saber das coisas da prefeitura Segunda-feira a prefeitura volta ao horário normal de atendimento no prédio Prefeito Renatinho Orives revogou o decreto agora há pouco E ainda Secretaria de Educação Juntamente com o gabinete Trouxeram as aulas de volta para o dia 11 Mais detalhes daqui a pouquinho Além da previsão do tempo Em seguida vem o Super Esportes Aqui no seu, no meu No nosso Telejornal Passos A Escola da Coluna é uma ação realizada pela Unimédia Sudoeste de Minas Voltada para a educação postural Com o objetivo de prevenir problemas na região da coluna A próxima data para este evento será dia 25 e 26 de fevereiro De 18h30 a 20h30 É isso mesmo Este evento vai ser no auditório da Unimédia Sudoeste de Minas Que fica na Breno Soares Maia 264 no bairro Belo Horizonte em Paço O evento é direcionado para beneficiários da Unimédia e conveniados atendidos pela cooperativa de trabalho médico Inscreva-se até o dia 22 de fevereiro E garanta uma vaga O telefone é 3529-2636 Ou pelo e-mail que está aí na sua tela Unimédia Sudoeste Unimédia, cuida de você Este é o plano Abraçando aqui o Altino Eduarda, Denise Silva, Badia Pazzini Todos curtindo via Facebook Você que está na Max.net, que nos acompanha no canal 1.1 da Max.net O nosso muito boa noite A Copa Passos de Futebol Amador começa neste sábado Então vamos conferir quais serão os jogos desta primeira rodada Estádio Astagli Soares, sábado, dia 2 de fevereiro, 15h45 Tem o Cascavel jogando contra o Porto A pita este jogo, Antônio César Belfort No domingo serão três jogos no Astagli Soares e um jogo no Estádio Abrão Carã Vamos primeiro com os jogos do Estádio Astagli Soares 8h15 da manhã Novo Horizontino e Atlético Santa Luzia A pita o alemão José Vasconcelos Botrão Júnior Logo em seguida será a vez de São Jorge versus Comercial Com a arbitragem do Eduardo Barboso Bira E às 16h também do Estádio Teremos o Juventus Último campeão em 2017 Já que 2018 não teve Enfrentando a equipe do Diamantina Aldax Valdeci Ferreiro, Desci Será o hábito desta partida No jogo isolado do Estádio Abrão Carã Às 10h da manhã O Carã vai encarar a equipe do Penha 2 É clássico local aqui no alto do bairro da Penha Para este jogo a liga escalou Pedro Marcos Gomes O jogo entre a equipe da Portuguesa contra o Nacional do Glória Foi transferido para quarta-feira à noite em São João Batista do Glória E o Carã descansa neste final de semana no Quarentão Lá de São Sebastião do Paraíso Já é primeiro colocado do grupo no Cinquentão O Carã aguarda a definição da Chave B Que vai acontecer neste final de semana em Paraíso E quem quiser fazer parte das equipes de basquete masculino Ou feminino da Prefeitura de Paz Em qualquer idade Pode procurar os treinadores lá no ginásio Tem treino quase todos os dias O Danilo é o treinador do basquete feminino E o meu amigo Hudson é o treinador do basquete masculino Está certo? Venha fazer parte desta grande seleção Como a gente já havia anunciado aqui no Jornal Passos As garotas da Escola Estadual Dulce Ferreira de Souza O Colégio Polivalente Conseguiram no último dia 29, terça-feira em Belo Horizonte Garantir vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Programado para os dias 21 a 28 desse mês Lá nas Alagoas, em Maceió Ao levar a melhor na seletiva estadual No confronto isolado na manhã do dia 29 Realizado no campo do Colégio Militar em Belo Horizonte E organizado pela Federação de Esportes Estudantes de Minas Gerais A FEENG, a equipa Censis, ganhou de 7 a 1 As meninas do meu amigo Vicente Campeis Um forte abraço e sucesso Quero mandar um grande abraço ao meu amigo e primo Antônio Fernando Maia Alonso Boa noite, Zé Carlos Tudo bem aí? Muito calor? Está derretendo, viu, Fernando? Olha, hoje eu vi a temperatura 36 graus, 37 amanhã E 37 no domingo Isso dá uma sensação térmica de 45 graus aqui em Passo Está quente, mas está quente mesmo E o governador do estado Já falei de esportes, está legal, pessoal? Sucesso para todos vocês Deixa o governador para depois Está legal, então O governador vai falar daqui a pouquinho Nós vamos trazer aí tudo sobre o que aconteceu lá na Assembleia E a Prefeitura de Passo está realizando todos os dias Aqui tem dengue, muita dengue O mutirão de combate à dengue em todas as regiões da cidade A ação que seguirá até 7 de fevereiro E está envolvendo todas as secretarias municipais O objetivo é conscientizar a população sobre os perigos da doença Que pode até matar E fazer com que todos ajudem no combate Através de medidas simples Como descarte correto de materiais Que podem acumular água O mutirão segunda-feira, dia 4 Nos bairros Casarão, Novo Mundo 3 e Jardim Itália Além de Recanto do Bosque, Monte Belo e Mirante do Vale Dia 5, terça-feira Serra das Brisas, Mons. Messias, Pátio do Novo Horizonte e Serra Verde Dia 6, Aclimação, São Joaquim e Recanto da Teca E dia 7, encerrando aí esse mutirão Canadá 2, Vila Romana, Nossa Senhora Aparecida e Flamboiã Esses então serão os locais que será feito o mutirão Vamos falar agora de promoda, Vitor? Ah, rapaz, ontem uma grande audiência Na entrevista que nós fizemos Com o Marco Túlio Marco Túlio que é o presidente dos Amigos da Avenida E o Marco Túlio conversou conosco Falando desta promoda A 38ª promoda De 8 a 16 na Avenida Moda Mais de 60 lojas em liquidação Vamos bater um papo Foi lá no Pintado Ouro E o Marco Túlio fala aqui no Telejornal Passos Nós vamos conversar com o Marco Túlio aqui Dentro do Jornal Passos Marco Túlio fala um pouquinho da promoda, Marco Túlio Começa dia 8, tá tudo pronto pra essa promoda? Tá tudo pronto Aliás, tá tudo encaminhado Encaminhado A partir do dia 8 ao dia 16 A gente vai estar com uma mega promoção aí pra Passos, pra região A gente vai trabalhar esses 8, 9 dias aí Com bastante intensidade, pra agradar ao público aí de Passos, de toda a região Quantas lojas vão participar? Elas vão ser identificadas? Todas as lojas Em torno de 70 Vai dar mais de 70 lojas Mas todas as lojas vão estar muito bem identificadas É, pra que você possa prestigiar as lojas da Associação Amigos da Avenida Alguma modificação em horário das lojas? É, agora nós vamos estar fazendo um trabalho das 9 às 18h30, de segunda a sexta-feira No domingo, no primeiro domingo, a gente vai abrir das 10 às 17h Domingo é um pouquinho mais curto pra não sacrificar muito a nossa equipe aí E o pessoal que vai estar trabalhando O povo pau de vinho é que vai ter muita promoção Mais de 50% em algumas lojas aí Olha, a promoção aí tem de todo De 30, 40, 50, 60 E algumas lojas falando até em 70% né Então vai a critério de cada loja Mas é, com certeza, a maior liquidação do ano É essa agora da Promob São 19 horas 19 horas mais 19 minutos Você que está nos curtindo aí o nosso Muito obrigado O Telejornal Passos Aqui no Facebook, no Youtube No canal 1.1 da MaxiNet E semana que vem, com certeza Nós estaremos entrando também No nosso canal exclusivo Com 24 horas de programação Na Master Cabo Manda um abraço pro Leandro e pro... Caíque Caíque O pessoal que está assessorando a nossa equipe aí De... De... Assessoria aí pra dar certo Né? Temos alguns companheiros que vão nos ceder aí As imagens pra rodar 24 horas E as programações Como nós teremos várias programações Tem o programa da Claudinho que vai nascer Da Mel Mendes Temos o programa do... 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 Professor César Aquino Tem hora que esquece aqui, meu filho Ao vivo não é fácil, não E o governador do estado de Minas Gerais Romeu Zema Compareceu à posse dos novos deputados estaduais Agora à tarde Você acompanhou tudo ao vivo Direto de Belo Horizonte Através da TV Passos Numa parceria com a TV Assembleia Antes do Zema O Zema está na ponta da agulha aí? Vamos primeiro ver O momento exato Em que Cássio Soares O momento exato em que Cássio Soares Faz o seu juramento E também assina a sua posse Acompanhando então Este momento Da terceira legislatura Do paciente de 37 anos Cássio Soares Cássio Antônio Ferreira Soares Assim o prometo Cássio Soares É deputado estadual Reeleito para o terceiro mandato Aos 37 anos Filhado ao prece Ouviremos agora Às 19 horas mais 21 minutos Abraçando meu amigo Carneirinho A Cláudia Santos O Diogo Moraes O Vanilton Antônio Aliás O Williton Antônio Williton Antônio Todos curtindo o nosso telejornal Tá certo? Agora nós vamos Acompanhar um pedaço Do discurso Assim do discurso Do governador Romeu Zema Com a palavra O excelentíssimo senhor Romeu Zema Governador do estado de Minas Gerais Para proceder A leitura da mensagem Governamental Boa tarde Gostaria de cumprimentar O deputado estadual Elito Arquínio Presidente da Assembleia Legislativa Desembargador Nelson Messias Presidente do Tribunal de Justiça Paulo Brante Vice-governador Deputado estadual Alencar da Silveira Júnior Primeiro secretário da Assembleia Deputado estadual Andréa de Jesus Segunda secretária da Assembleia Alberto Pinto Coelho Ex-governador do estado Antônio Sérgio Atonê Procurador-geral de Justiça Conselheiro José Alves Viana Corregedor do Tribunal de Contas do Estado Gério Patrocínio Soares Defensor Público-Geral do Estado Paulo Lamac Vice-prefeito de Belo Horizonte Sandra Regina Goulart Almeida Reitora da UENG Vereador Altair Gomes Representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte E demais representantes do Judiciário Ministério Público Secretários de Estado Prefeitas Prefeitos E respectivos Vices Parlamentares Vizora Empoçados Minhas senhoras E meus senhores É com muita satisfação Que retorno a esta casa Pela terceira vez Desde a minha eleição Que aconteceu há Três meses E quero aqui Novamente Reafirmar Meu compromisso De estar presente Sempre que necessário Para trazer aos senhores E senhoras As ações E a realidade Do governo Do Estado De Minas Gerais Neste momento Em especial Trago a felicitação A todos os Empoçados E faço votos De que tenhamos Uma nova legislatura Com a ciência Da sua importância E responsabilidade Para o futuro Do nosso Estado Todos já sabem Que passamos Por momentos De muitas dificuldades E de enormes desafios Mas quero trazer Um breve relato Da situação Que encontramos O Caixa do Estado Em 1º de janeiro O passivo Herdado Por esse governo Decorrente De obrigações Contraídas Pelas gestões Passadas Somam Cerca de 30 bilhões De reais Valor Que representa 31% Do total Da arrecadação Estadual No exercício De 2018 Segundo A apuração Da Secretaria Do Tesouro Nacional Desde 2010 Desde 2010 As despesas Com pessoal No governo De Minas Gerais Excedem O limite Legal Da lei Da lei De responsabilidade Fiscal Definido Em 60% Da receita Corrente Líquida Já as despesas Previdenciárias Do Estado Da ordem De 13 bilhões Correspondem Ao triplo Da receita Previdenciária Pressionando Fortemente As contas Públicas Nos últimos anos É Já esperava-se Que a dívida Fosse alta Mas nem tanto 30 bilhões O Sopetê Deixou pra gente Eu não gosto muito De falar de política Não Cansei O Jonathan Araújo Obrigado Jonathan Um abraço Claudinha Um abraço pra você A Denise Chegou Beijo pra Denise Pra Renata Alcântara Todos curtindo aqui O Antônio Fernando Mai Alonso O Juliano Batista E o Carlos Renato Fornari Também curtindo Olha vamos lá Agora Pra gente fechar Essa cobertura Que nós fizemos Na tarde Uma única chapa Participou da eleição Dos sete cargos Da mesa da Assembleia Além de Agostinho Patrus Do PV Eleito presidente Com unanimidade Dos votos Foram eleitos Os deputados Antônio e Carlos Arantes Do PSDB Aqui da cidade De Jacuí Como primeiro Vice-presidente Cristiano Silveira Do PT Para segundo Vice-presidente Deputado Alencar Da Silveira Júnior Do PDT Na terceira presidência Tadeu Martins Leite Do MDB Para primeiro Secretário E pelo que a gente O que a gente ouviu A tarde Dos comentários O primeiro secretário É um cargo Super importante Na Câmara Porque ele trata Das despesas Também da casa Carlos Henrique Do PRB Para segundo secretário E Alen Santiago Do PTB Para terceiro secretário Então a cobertura Mais uma vez Eu repito pra você Que nós fizemos Exclusiva Hoje À tarde Nós vamos seguir Às 19h27 Minutos 19h27 Agora À tarde Nós Tivemos uma participação Especial Da jornalista Da TV Globo Sobre um vídeo Que a Globo recebeu Da própria mineradora E um vídeo Que foi Até distribuído Para as pessoas Que estão apurando Como é que estourou Essa Porque já estão achando Que não foi só Né Estouro Não foi só Incompetência não É que pode ter tido Sabotagem também Então Você vai ver agora Essa participação Da Sandra Einberg Né Falando E mostrando Este vídeo Uma câmara de segurança Registrou o momento Exato Em que a barragem 1 Da mina do Corrego do Feijão Da Vale Se rompeu em Brumadinho Na região metropolitana De Belo Horizonte As imagens Que a TV Globo Teve acesso Foram cedidas Pela mineradora A autoridades Que investigam A tragédia Acompanhe Como foi o flash Da Sandra São 2 horas e 24 minutos Pelo horário de Brasília A TV Globo Teve acesso Agora a pouco A uma imagem Do exato momento Do rompimento Da barragem 1 Do complexo Da mina do Feijão Em Brumadinho Em Brumadinho Na região metropolitana De Belo Horizonte Nós acompanhamos agora Juntos essa imagem Agora A barragem Estoura Um estouro Violento Uma avalanche De lama Que vai arrastando Tudo pela frente E parece E parece que há Estouros Sucessivos Os números Oficiais São 110 Mortos Até agora Números Que serão Atualizados Até Às 6 horas Da tarde De hoje A gente volta A qualquer momento Com novas informações E a cobertura completa No Jornal Nacional É triste Lamentável A gente via hoje Meio dia e meio As pétalas Que foram jogadas Pelos próprios Bombeiros Fica muito triste As histórias O menino Que conseguiu nadar 450 metros Na lama E sobreviveu Ficou 7 dias Internado São histórias Para ficarem marcadas Para o resto da vida Abraçando meu amigo Alemão Vasconcelos Que vai trabalhar No próximo domingo E a Lívia Andrade Todos curtindo A Luciana Lemos Otto Vicente Vicente meu amigo Volta Vicente Melo Abraço Márcio Max Aguinaldo Garcia Marcos Lopes Todos curtindo Via Facebook Olha Do dia 8 Ao dia 17 De fevereiro Falar que Ninguém divulga Então vamos divulgar Dos dias 8 a 17 De fevereiro Vai acontecer No Mercadão Municipal A Feira Econômica Popular Solidária Então atenção hein De 8 a 17 8 é semana que vem É sexta-feira Até no outro domingo A gente vai falar Todos os dias aqui Vai acontecer Sexta-feira Lá no Mercadão O evento está sendo realizado Pelo Fórum Municipal De Economia Solidária E tem o apoio Da Prefeitura Municipal De Paz Da Emater Da ONG Deus Proverá E da Associação Dos Boa Veleza De Paz Na feira Será possível Encontrar Produtos de artesanato Cafés Queijos Doces Shopping E Cerveja Atesanais Além de comidas Típicas Mineiras Geleias caseiras E produtos de agricultura Familiar Proporcionando uma alternativa Mais saudável De alimentação Para a população Então de 8 a 17 Tem a feira De 8 a 16 Tem a Promoda Intervalo Já já a gente está de volta Dicar Baterias A mais completa loja de baterias Para carros, motos e caminhões De passos e região Vendas no atacado e no varejo Disque Baterias Da Dicar Baterias 3526-8999 A Dicar Baterias Trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050-290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526-8999 Neste início de ano As lojas Casa Capitólio Estão com super promoções Mochila volta às aulas Pênalti A partir de 69,90 Camisetas para a academia Dry Fit A partir de 39,90 Bermudas Tectel A partir de 59,90 Kit Meias Trifil Com 6 pares por 34 reais Tênis Rainha Caminhada Ou Passeio A partir de 89,90 E toda linha ginástica Com até 50% de desconto À vista no dinheiro Casa Capitólio O Shopping do Esporte Duas lojas em passos Doutor João Braulio E Praça do Rosário O que você procura O Posto RVM tem Combustível de qualidade No Posto RVM Espaço amplo para manobrar o seu veículo Posto RVM E conveniência Good Stop Com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais Posto RVM Posto RVM Oferecendo qualidade para os seus clientes Avenida da Moda 4309 Ao lado do bloco principal da Weng Posto RVM 24 horas Abram acredita Que quando um bar abre suas portas Outras portas também se abrem A porta da criatividade A do sucesso Das conquistas E a porta das realizações Por isso A Brama criou o projeto Viva ao Bar Que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil Para que cada vez mais pessoas Possam ser mais Brama O sabor de ser mais Beba com moderação Volta às aulas é com a Brinquelar Na Brinquelar você encontra a sua lista de material escolar completa Especial Brinquelar Volta às Aulas Mochilas, papelaria e os melhores produtos Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento Brinquelar Móveis Disponibilizando a melhor qualidade em móveis para o seu lar e sua família Com toda a tradição, confiabilidade, prazo de entrega E bom atendimento Brinquelar Loja Rua dos Brandões 323 Brinquelar Móveis Rua Bartolomeu de Gusmão 36 Música 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 Soares Música 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 Agora é o secretário de apoio legislativo Vai bater um papo conosco Quase tudo pronto para os trabalhos de segunda-feira? Quase, praticamente tudo pronto Primeiramente, boa tarde, né? Mas está quase tudo pronto, sim O que nós vamos ter segunda-feira? Tem muito projeto, muito requerimento para ser votado? Alguma coisa assim extra ou não? Não, tem os três requerimentos já do ano passado E temos também uns 57 requerimentos que vão para a leitura Então, no caso, são três projetos e 57 requerimentos? Não, são três requerimentos do ano passado, né? Ah, do ano passado Então, dá um total de 60 Eles já foram anunciados E é para a votação E temos também as formações das comissões Que mudou a mesa diretora A mesa Então, a gente tem Mas é isso Está tudo programado Está tudo dentro O possível Tudo praticamente pronto Sobre a questão das comissões Mudar a mesa Tem que mudar as comissões Nós temos cinco, se não me engano Cinco comissões, né? Comissões Temos cinco comissões E os líderes que indicam as pessoas Eles fazem acordo É uma reunião entre eles mesmos? É uma reunião entre os vereadores Então, quem quiser acompanhar Nós vamos estar retransmitindo Quem quiser acompanhar pela TV Passos Pode acompanhar Quem quiser vir ao vivo A partir das duas da tarde A partir das 14 horas A gente está aqui Como é que você está se sentindo No novo cargo? Você já esteve aqui Lá no administrativo Agora no legislativo Você é uma pessoa que conhece a casa Vai ficar Até certo ponto Tem o apoio do Diego Aí está fácil Está fácil O Diego está 100% aqui A casa O andamento dela É perfeito É bom A gente sabe O pessoal que trabalha aí Tanto o pessoal da Secretaria Legislativa Quanto da Administrativa também É um pessoal muito competente Pessoal muito bom de trabalho Tenho certeza que dará tudo certo Que será uma boa Uma boa legislatura E um bom mandato Do nosso novo presidente Que é o Rodrigo Maia Já já vamos conversar com o Diego Oliveira Antes eu lembro pra você Que a Santa Casa de Passos Através do Hospital Regional do Câncer Vai realizar o 13º encontrão Com as comissões do Hospital Regional do Câncer de Passos O evento será no dia 17 de fevereiro Na Câmara Municipal de Passos 8 horas da manhã o café De 9 às 12 Nós teremos a apresentação dos balanços Das comissões regionais E meio dia o almoço para todos Agora eu vou bater um papo com o Diego Aliás é o seguinte Eu tive que encurtar a entrevista com o Diego Que ele fala tão bem E nós vamos fazer uma entrevista com ele Falando sobre os trâmites E o trabalho na Câmara do Câncer de Passos Hoje ele fala um pouquinho Sobre o seu serviço Já que ele saiu do serviço de apoio legislativo E foi para o apoio jurídico E bateu um papo conosco O secretário de apoio jurídico Sai doutor Helder Entra o doutor Diego O Diego já teve aqui Já passou as três secretarias Agora você está em uma que exige um pouquinho mais de atenção Principalmente nos pareceres Sem dúvida Boa tarde a todos que estão nos assistindo Zé Carlos Obrigado pela atenção a nós aqui da Câmara Sem dúvidas A Secretaria de Apoio Jurídico Ela requer um pouco mais de cuidado Justamente pela técnica que se exige O fato Um exemplo Eu passei pela Secretaria Legislativa Que também é uma secretaria de suma importância na Casa Que tem um papel relevantíssimo Na condução dos trabalhos do Legislativo Porém Eu me sinto Como secretário de apoio jurídico Com a responsabilidade maior Porque eu estou amparando juridicamente Todos os atos da Casa Representando a Casa em juízo e fora dele E sendo esse Vamos dizer assim Esse respaldo Para o nosso presidente Rodrigo Maia Então é uma responsabilidade muito grande Ô Diego É até uma questão assim Que a gente Gostaria que você explicasse Ao nosso web espectador Todo projeto vem para cá Se ele for um projeto legal Ou inconstitucional Você tem que dar um parecer E normalmente Principalmente a comissão Que é a primeira Que corre o projeto Que é a legislação Ela vai sempre pelo seu parecer Então você tem que ter Um entendimento de leis muito grande Isso, Zé É uma pergunta importantíssima Até para os nossos As pessoas que nos acompanham aí Poderem entender Como que funciona a dinâmica da Casa Todo projeto, Zé Que chega na Casa Ele é recebido pelo secretário legislativo E o secretário legislativo Ele encaminha Para o jurídico Dá o parecer Só que o que vale Atenção É que o parecer Do jurídico da Casa No que diz respeito Aos projetos de lei Ele é meramente opinativo O que vale Mesmo assim Para travar um projeto Na Casa É a comissão de Constituição e Justiça Os pareceres Da comissão de Constituição e Justiça Têm o poder De barrar o projeto de lei E ele não ser votado Não ir à votação Só para você entender O meu parecer Ele é opinativo Terminei ele Ele volta para a secretária legislativa Aí começa todo o procedimento Todo o processo legislativo Esticando Porque é um assunto muito É assim É extenso e amplo Só para vocês entenderem Como que funciona Chegou um projeto na Câmara Exemplo O prefeito protocolou um projeto na Câmara Como que funciona? O projeto Ele só começa a tramitar na Casa A partir do momento que ele é lido Na sessão subsequente A chegada dele O projeto foi lido Aí começa-se o processo legislativo O secretário legislativo Pega o projeto Protocola Na assessoria jurídica A gente emite o parecer Como eu disse Meramente opinativo Porém Claro que tem que ter Todo um respaldo jurídico Tem que ter Uma argumentação E fundamentação Condizente Ao que é esperado Posterior a isso Vai para a primeira comissão Que é a comissão de Constituição e Justiça Ela sim emite um parecer Se ela emitir um parecer Pela inconstitucionalidade O projeto é barrado Barrado E como que se destrava esse projeto? Só o plenário da Casa O projeto tem que ir à votação Ele tem que ir à votação Daí os vereadores vão decidir O plenário da Casa Lembrando que Num parlamento Nosso caso aqui é a Câmara Municipal O plenário é soberano Então se esse parecer Foi submetido ao plenário E o plenário aprovou Ou seja Derrubou o parecer Dá andamento ao projeto Entendeu? Dá andamento ao projeto E passa-se para as comissões temáticas Que vai para outro Para outro O Diego Houve uma transição Entre você e o doutor Helder Ou os projetos Que não foram votados O ano passado Eles perdem o valor De trâmite? Não, não, não De forma alguma Os projetos Como que funciona, Zé? O projeto Ele só deixa de tramitar na Casa Quando termina Não a sessão legislativa Mas a legislatura Que é totalmente Muda os vereadores Isso, quando muda os vereadores Nesse sentido sim Agora Os que ficaram com o doutor Helder A gente fez até uma transição na Secretaria Tem alguns ainda que carecem de parecer E a gente já está Até terminando esses pareceres Justamente para dar agilidade E celeridade ao processo Então assim Foi muito tranquilo E assim Externo aqui Que o doutor Helder Além de ser um amigo que eu tenho É um advogado brilhante Que nós temos na cidade de Passos E que acrescentou muito para a Câmara Valeu Está aí o Paco Nós tivemos com o Diego Oliveira Lá na Câmara O nome municipal de Passos Sucesso para o Diego É amigo nosso É parceiraço aqui do Telejornal Por quê? Porque o homem além de ser O Deixa eu abaixar o som aqui Abraçando o Maurício Júnior A Denise Silva Rodrigo César Luiz Fernando Souza Beto Maia Eliana Alonso O Eugênio Flávio Lemos Otos O Luiz Fernando de Souza O Fernando Andrade Abreu O secretário Todos curtindo aqui o nosso Telejornal Lembrando que o Diego Tem o drone O homem é cheio de De tirar foto Além de De tirar foto Tem o drone aí Que faz belas imagens Olha o prefeito de Passos Carlos Renato Lima Reis Em reunião com a Secretária de Educação Zinete Guimarães Decidiu antecipar O começo das aulas Atenção Rapaziada Molecada A aula vai começar Dia 11 Atenção Todo mundo Que estuda Em escola Municipal A aula Começa dia 11 A medida foi tomada Pensando no bem-estar Da comunidade Visando atender O pedido De diversos pais E familiares Dos alunos Que sentiram-se Prejudicados Com o começo Do ano letivo Em 14 de fevereiro Então o município Dará um voto De confiança Ao governo do estado De Minas Gerais Que ainda precisa Repassar recursos Do fundo de manutenção Do desenvolvimento Da educação básica O Fundeb E do transporte Escolar Então atenção Rapaziada Molecada Segunda Dia 11 Tem mais uma semana De férias ainda Final de semana Esse e o outro Vocês ainda vão poder Aproveitar E a semana inteira Mas dia 11 Acorda cedo Para ir para a escola Tá legal E você que estuda A taxa também O secretário De fazenda Renato Morralen Nos recebeu De planejamento Fazenda É o Clever De planejamento Renato Morralen Recebeu a nossa reportagem Falando sobre a taxa De iluminação pública Até o que a gente leu No jornal Folha da Manhã Não condiz com o que Opa Pera aí Deixa eu dar um recado Do Maurício aqui Estou aqui em Ribeirão Está quente demais É uma cerveja Ah Puro malte Para melhorar Tem que ser mesmo Viu Maurício Um abraço para você Mas gente Atendem-se a essa entrevista Que nós fizemos com o Renato Porque nem todo mundo Vai pagar 2, 3 reais não Tem lugares que vai ser Um pouquinho mais caro Indústrias também Então Vamos à matéria Que nós fomos E fizemos com Renato Morralen Secretário de Planejamento Conosco está o secretário Renato Morralen Morralen Nós anunciamos E você nos atende Para dar uma Uma satisfação A comunidade Paciência Sobre a questão Da taxa de iluminação Pública Sobre a questão Da CMI A Prefeitura já foi Comunicada que a liminar Caiu ou ainda não? Ainda não Vem acho que 10 dias Que é o acordo do TRF Deve chegar no final do mês Agora Mas ela Já caiu A gente já estava esperando Como eu falei para vocês Falei para as rádios Já tinha comentado com você E só que eu falei Que a gente tinha mandado O projeto O projeto já está na Câmara Já foi enviado O ano passado Junto com o Código de Saúde Código Tributário Também a revisão Do Código Tributário Tem o Código de Saúde Que é um outro projeto E a gente espera Que a Câmara Compreenda a situação Do município Em momento nenhum A administração Quer criar novas taxas Novos encargos Para os munícipes Muito ao contrário Mas essa taxa É muito importante Para o município Porque sangra Todo mês Mais de 500 mil reais Do nosso caixa Se isso não tivesse ocorrido Nós teríamos 12 milhões Em caixa Só dessa taxa Ao longo desses dois anos E com isso Com certeza A cidade já estaria Muito mais arrumada Do que está ficando Sem buraco nenhum Então As obras de infraestrutura De estradas rurais De capina Varrição Tudo que a gente faz No município Depende desses recursos Que o município arrecada E essa taxa Além dela ser necessária Para o município Para melhorar a iluminação pública Vai deixar de sangrar Mais de 500 mil por mês Do cofre do município de Passos Vamos por etapa Nas perguntas Que é a dúvida do povo E você sabe Que a gente é o porta-voz do povo Primeiro Quanto que o munícipe Vai pagar mais ou menos Aquele valor mesmo Que você passou para a imprensa O valor é irrisório Deve começar em torno de 3 reais Para você ter uma ideia O CPN Que é um dos maiores consumidores Hoje paga em torno de 30 mil reais De energia por mês Deve pagar 80 reais de taxa É ridículo Para quem paga 30 mil reais É ridículo É o maior consumidor Os consumidores médios Normais Uma casa de família Do bairro Vai pagar em torno de 3 a 5 reais É muito pequeno Para você ter uma iluminação de LED Na porta da sua terceira idade É muito pouco o valor Tá certo Agora como é uma lei tributária Ela tem que passar por uma quarentena E durante essa quarentena E durante essa quarentena Primeiro eu vou te perguntar Quantos meses são E durante essa quarentena Existe aí uma fórmula De não deixar a peteca cair É o que a gente vai fazer Essa lei sendo aprovada em 2019 Só pode vigorar a partir de 2020 Tem a anualidade da cobrança Agora o que a gente está fazendo Paralelo a isso Nós vamos aderir uma ata Que já existe em várias cidades Minas Gerais Que cobra o município Assumindo os ativos de iluminação Depois da publicação desse acordo E a partir daí O município vai ter uma despesa Em torno de 60 mil reais Para substituir as lâmpadas E fazer a manutenção Dos ativos de iluminação pública Que hoje é responsabilidade da CEMIG Que estava sob liminar Com responsabilidade da CEMIG Que a prefeitura tinha essa liminar Que foi cassada No Tribunal Regional Federal Então é mais uma despesa Para o município Mas eu acho que nesse momento A gente vai fazer paulatinamente A substituição das lâmpadas Para o lâmpada melhor A qualidade da lâmpada de LED E acho que no médio prazo A gente vai conseguir Resolver essa questão Mas friso É muito importante A volta da cobrança De iluminação pública Que quase todos os municípios têm Eu falei em uma entrevista Acho que para algumas rádios Que foi um erro no passado Na minha opinião Erro grave Que reflete nas finanças Do município hoje Mais de 50 milhões de reais Deixaram de ser arrecadados Do período para cá 60 milhões Nós fizemos a conta Que é a dívida do município hoje Quer dizer O município era para a transplicação Comfortável Tranquila Com dinheiro aplicado E a gente podendo dar Resposta da população Então o que a gente quer Não é cobrar mais de ninguém Não queremos privilegiar Prejudicar ninguém Muito ao contrário Hoje A taxa de iluminação não cobrada Privilegia a classe mais rica Que são as empresas As empresas que consomem muito E podem pagar E não estão pagando nada Então o nosso caso É que todas as empresas Aqui da Antônio Carlos As empresas da Antônio Carlos Não pagam nada de iluminação Então quando o poste queima Não vai dar problema A gente imagina Porque tem uma garantia Se der problema A própria empresa contratada Vai lá e substitui Então acho que vai ser Uma revolução Paralelo a isso Nós estamos licitando A Sabiá Que vai ser publicada agora Acho que até o final do mês Está na procuradoria Para encaminhar pela estação E nós vamos iluminar de LED Então a população vai escolher A hora que a Sabiá Estiver pronta Toda iluminada em LED A população vai escolher Se quer iluminação de LED Se quer iluminação convencional Na sua casa E aí vai chegar na Câmara E se os vereadores falarem Não queremos iluminação Queremos cidade escura Esse cara de feia Deixa do jeito que está Mas a Sabiá Vai estar de exemplo Para as pessoas verem Como que tem que ser a cidade Valeu Renato O Renato volta terça-feira E aí a gente vai abordar Uma série de outros assuntos Como a obra do Polivalente A obra da Sabiá Iluminação da Sabiá E vários outros assuntos Terça-feira a gente já gravou com ele Convido a você Para ficar curtindo O Glauber de Souza Está aqui também conosco Acompanhando o nosso telejornal Vamos trazer agora A previsão do tempo Para este sábado No sudeste do Brasil Com Maria Clara Machado Uma frente fria Avança lentamente Pelo sul do Brasil E deve chegar a São Paulo Ao longo deste sábado Aumentando o risco De temporais Pela região Mas ainda A massa de ar seco Predomina Sobre boa parte Do sudeste Afastando a possibilidade De chuva O sol brilha forte No norte de Minas Vale do Rio Doce Espírito Santo E grande parte Do estado do Rio de Janeiro Inclusive na capital Estas áreas Estarão em pré-frontal E por isso Acontecem Rajadas de vento De moderada Forte intensidade De até 70 km por hora Nas outras áreas O sol também Fica forte Mas a partir da tarde As nuvens Ficam carregadas A risco de temporais Em São Paulo Inclusive na capital Algumas pancadas Moderadas Coisas fortes Também acontecem No Triângulo Mineiro Sul de Minas Zona da Mata E na região Da Grande Belo Horizonte Nós estamos encerrando São 19h55 Mais uma edição Do seu Telejornal Pass Lembrando da nossa programação Segunda-feira Telmo Santiago Ele que esteve lá Em Belo Horizonte Já me mandou uma foto Ao lado do senador Rodrigo Pacheco Né Telmin? Vai estar aqui Sendo entrevistado Pelo Otávio Carlos Terça-feira nós teremos Aqui o Telejornal A tarde Normalmente Quarta-feira Quarta-feira Tem coneteiros Vitor Hugo? Quarta não é o dia Da Mel lá? Nós vamos acompanhar É Quarta nós vamos lá Na Mel Então vamos deixar Esse coneteiro Para quinta-feira Quinta-feira Os coneteiros Quarta Nós vamos estar transmitindo Lá a aventura Do evento De noivas Lá da Mel Da Mel Mendes Quinta os coneteiros Sexta-feira Telejornal E muitas outras atrações Aqui Na nossa TV Pass E amanhã Amanhã Não vou dizer No domingo também não Mas segunda-feira A gente deve ter Muitas novidades aí Com respeito A Ah lembrando que Segunda-feira Duas horas da tarde Tem a retransmissão Da sessão da Câmara Para você aqui Na TV Pass Tá certo? Excelente final de semana Para você que vai bater Aquela bolinha Né meu amigo Aqui dois grandes amigos Aqui O Douglas Aroca Agradecendo aí Pela atenção Né Douglas? E também O meu amigo Paulo Henrique Meirigo Um abraço A Caduca Aquela galera toda lá Curtindo o Telejornal Nós vamos ficando por aqui Você que nos assistiu ao vivo Nosso muito obrigado Você que vê depois Um grande abraço Um excelente final de semana Todos com Deus E até segunda Duas da tarde Na sessão da Câmara Dicar Baterias A mais completa loja de baterias Para carros, motos e caminhões De passos e região Vendas no atacado e no varejo Disque Baterias Da Dicar Baterias 3526-8999 A Dicar Baterias Trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050-290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526-8999 Neste início de ano Neste início de ano As lojas Casa Capitólio Estão com super promoções Mochila Volta às Aulas Pênalti A partir de 69,90 Camisetas para a academia Dry Fit A partir de 39,90 Bermudas Tectel A partir de 59,90 Kit Meias Trifil Com seis pares Por trinta e quatro reais Tênis Rainha Caminhada Ou Passeio A partir de 89,90 E toda linha ginástica Com até 50% de desconto à vista no dinheiro Casa Capitólio O Shopping do Esporte Duas lojas em passos Doutor João Braulio E Praça do Rosário O que você procura O Posto RVM tem Combustível de qualidade No Posto RVM Espaço amplo para manobrar o seu veículo Posto RVM E conveniência Good Stop Com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados Um deck para o seu happy hour e apresentações musicais Posto RVM Posto RVM oferecendo qualidade para os seus clientes Avenida da Moda 4309 Ao lado do bloco principal da Weng Posto RVM, 24 horas A Brama acredita que quando um bar abre suas portas Outras portas também se abrem A porta da criatividade A do sucesso Das conquistas E a porta das realizações Por isso, a Brama criou o projeto Viva o Bar Que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil Para que cada vez mais pessoas possam ser mais Brama, o sabor de ser mais Beba com moderação Volta às aulas é com a Brinquelar Na Brinquelar você encontra a sua lista de material escolar completa Especial Brinquelar Volta às aulas Mochilas, papelaria e os melhores produtos Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento Brinquelar Móveis Disponibilizando a melhor qualidade em móveis para o seu lar e sua família Com toda a tradição, confiabilidade, prazo de entrega e bom atendimento Brinquelar Loja, Rua dos Brandões, 323 Brinquelar Móveis, Rua Bartolomeu de Gusmão, 36